O nosso principal desafio hoje é buscarmos variedades resistentes à brusone e uma produtividade em torno de 10 toneladas por hectare a nível de produtor. Aumentar a área de plantio de trigo no Distrito Federal, ela tem que ser analisada de uma forma muito cuidadosa. A gente pode afirmar que o trigo do Brasil, aqui do Centro-Oeste, é o melhor trigo do Brasil em termos de qualidade industrial. Para milhões de brasileiros, assim como eu, o dia só começa depois de comer um pãozinho, acompanhado de um café, um leite ou um suco. Seja qual for a bebida, o pão está sempre presente. Aí sim, parece que estamos prontos para realizar as atividades do dia. E você, já comeu o seu pãozinho hoje? Pão quentinho é difícil resistir. É pãozinho saindo toda hora. O trabalho aqui não tem muito sossego não, né? Toda hora chega um cliente pedindo pãozinho? Com certeza, não tem momento de parar, o cliente sempre chegando, sempre atendendo bem. Esta padaria em Brasília, por exemplo, é pequena, mas o que não falta a qualquer hora do dia é pão quentinho. A loja abre às seis da manhã, fecha às nove da noite. Por dia chegam a ser vendidos três mil pães. Olha com calma, mas de perto. Agora fala a verdade. Não é de dar água na boca? Quem mora na capital do país pode se sentir privilegiado quando o assunto é o famoso pãozinho. Brasília conquistou o título de melhor pão francês do Brasil, de acordo com o levantamento do Ministério da Agricultura. Será que os brasilienses sabem explicar qual é o diferencial daqui? Assim eu não sei explicar, mas o que ele é bom é? Em casa todo mundo gosta? Todo mundo gosta, ninguém reclama não. O pãozinho daqui é gostoso? É bom, é ótimo. É ótimo. Comprar pão todo dia? Todo dia. Todo dia, sempre aqui. Bom, você ficou curioso para saber por que o melhor pãozinho é o da capital do país? A resposta está aqui, no plantio. O Distrito Federal é líder em qualidade e produtividade de trigo no país. Isso porque o cerrado é propício para o cultivo dessa cultura por questões climáticas. A umidade do ar é baixa, os dias são quentes e as noites frias. Isso permite um melhor desempenho na lavoura. Os produtores aqui do DF chegam a colher oito toneladas de trigo irrigado por hectare, enquanto a média nacional não passa de duas toneladas e meia. Primeiro, genética. A genética foi desenvolvida para ter alta produtividade. Segundo lugar, ele é plantado em um ambiente muito bom, onde todos os fatores de produção são controlados. A água tem alta luminosidade, a umidade real cheia do ar é muito baixa. E os produtores também usam um uso muito grande de insumos para chegar nessa alta produtividade. Então, ele tendo todos esses fatores controlados, ele consegue atingir o alto potencial genético de produção. Cláudio é engenheiro agrônomo da cooperativa agropecuária do DF e trabalha com trigo há 37 anos. Conversamos com ele na propriedade de um dos principais agricultores do Distrito Federal. O cultivo de trigo ocupa uma área de 110 hectares, o equivalente a mais de 100 campos de futebol. Cláudio explica que no Cerrado, a semeadura é feita no final de maio e meados de junho. O trigo está sempre irrigado conforme a necessidade da planta. Ele explica ainda que se o cultivo não for sempre regado, o desempenho chega a ser quatro vezes menor, de apenas duas toneladas por hectare. Ele é um trigo para produzir muito em áreas irrigadas e tem uma característica muito boa, que é a qualidade. A qualidade industrial dele é excelente. A gente pode afirmar que o trigo do Brasil, aqui do Centro-Oeste, é o melhor trigo do Brasil em termos de qualidade industrial. E isso faz então com que os produtos obtidos através do trigo dessa região sejam muito bem disputados pelas indústrias. E acredite, o Distrito Federal tem a menor área de cultivo do trigo, se comparada ao Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A área estimada é de pouco mais de mil hectares. O engenheiro agrônomo, especialista no cultivo, explica que o trigo é um alimento capaz de preparar o solo para depois receber outras culturas. O trigo, ele é um melhorador de solo. Ele é uma cultura que a gente recomenda como fazendo parte de um sistema de produção. Ele prepara o solo, ele melhora as qualidades do solo para as culturas que sucedem a ele. Então, uma soja plantada depois do trigo, ela produz melhor. Um feijão plantado depois do trigo, produz melhor. Um milho plantado depois do trigo, produz melhor. Essa palha, que é interessante porque ela tem uma relação com carbono-introgênio muito alta, isso aí faz com que ele proteja o solo, fica uma camada, uma película sobre o solo de palha seca e ela facilita, inclusive, o impacto da água no solo sem causar erosão, a infiltração da água. Os brasileiros consomem pouco mais de 10 milhões de toneladas de trigo por ano. Metade é produzida no país. O restante, nós importamos, o que gera um custo de aproximadamente 800 milhões de dólares. O desafio é tornar o país autossuficiente. Mas será que isso é possível? Sim, é possível. E essa missão pode ser dada ao Cerrado Brasileiro. Segundo as empresas de pesquisa e a própria Embrapa, existem 4 milhões de hectares passíveis de serem plantados com trigo, sem irrigação. Esse trigo é cultivado normalmente, safrinha grande chama, né? Após a colheita de uma soja precoce. E ele, então, tem colheita no mês de julho, com qualidade muito boa também, já que não chove durante a colheita. No sul do Brasil temos um problema, que o clima é muito favorável em termos de temperatura. Mas muitas vezes ocorre excesso de chuva durante a maturação, durante a colheita, e aquilo deprecia a qualidade do trigo. Inclusive, cria muitas microtoxinas que são prejudiciais à saúde humana. 90% dos produtores de trigo do Distrito Federal são associados à Copa DEF, que dá todo o suporte no plantio e comercialização do alimento. Os agricultores do DF vão colher, nesse ano, 5 mil toneladas de trigo. Mas essa quantidade está longe de atender à demanda local de 100 mil toneladas por ano. Segundo dados do Sindicato da Indústria de Alimentação de Brasília, o consumo por mês é de 8 mil toneladas e meia, 15% acima da média nacional. Potencial para tornar o Brasil autossuficiente na produção do trigo já vimos que temos. Mas esse é um assunto que divide opiniões. Esse advogado acredita que o desafio é aumentar a produtividade, mas sem expandir as áreas de cultivo do Cerrado. Não há necessidade de expandir a fronteira agrícola para aumentarmos a produtividade. O que é preciso é agregar tecnologia junto com a conservação do solo e a melhor utilização das áreas agricultáveis já existentes. O advogado explica ainda que no Distrito Federal estão as áreas mais irrigadas do Brasil. E faz um alerta. Nós não podemos verter todo o nosso patrimônio hídrico tão somente para a produção agrícola, que é importante, mas também a Lei Nacional de Política dos Recursos Hídricos estabelece uma série de prioridades na utilização desses recursos. Aqui no Distrito Federal foram estabelecidas cotas de utilização justamente pelo baixo volume pluviométrico que nós registramos nos últimos períodos. O pãozinho que vai à mesa de milhões de brasileiros todos os dias carrega uma história antiga. A estimativa é de que ele tenha surgido há mais de 12 mil anos na Mesopotâmia, hoje Iraque, onde havia a plantação do principal ingrediente do pão, o trigo. Naquela época era costume misturar o cereal com frutas, castanhas e água. Mas a fama do trigo se deve mesmo aos egípcios, há 4 mil anos. Eles perceberam que o grão era fundamental para dar sabor a algumas receitas. O pãozinho chegou ao Brasil no século XVI com os portugueses. O alimento passou por algumas mudanças até chegar à fórmula que todos nós conhecemos. Tem pão fofo, crocante, integral, salgado, doce, com recheio ou sem. Para todos os gostos. Quem nunca comeu um pão na chapa ou simplesmente puro, quentinho, do jeito que sai do forno. Pão é sinônimo de sabor, fonte de energia no mundo todo. Enche a barriga. E já que tem muita gente que não consegue ficar um dia sem comer o pãozinho, nada mais justo do que termos um dia só para ele. E não é brincadeira não, viu? 16 de outubro é o dia mundial do pão. No Brasil, cerca de 90% do trigo é produzido na região sul. Apesar disso, já vimos no bloco anterior que o Distrito Federal é líder em produtividade e qualidade do grão por hectare. Mas apenas 4% do que se cultiva chega à mesa dos brasilienses como farinha. Essa é a realidade em todo o país. Boa parte do cereal consumido é importada. Isso muda de safra para safra, mas a gente tem produção aqui mesmo no Mercosul, que pode abastecer o mercado interno. Mas chegou já a vir trigo dos Estados Unidos, Canadá, aqui para o consumo dentro do país. Existe uma possibilidade de crescimento da produção para abastecer o mercado interno. Sem contar uma possibilidade futura de até exportar trigo. Mas só pensando no nosso consumo interno, a gente ainda pode avançar muito. Se a gente duplicar a nossa produção de trigo, a gente vai poder consumir ela toda internamente. Mas qual é a receita ideal do pãozinho? Afinal, qual será o segredo para o pão ficar ainda mais saboroso? Eu estou agora na área de produção de uma padaria e quem vai responder essa pergunta para a gente é o José Nilton, que é padeiro há 15 anos. José Nilton, o pessoal de casa quer saber qual que é o segredo, hein? Olha, Léo, na realidade não tem muito segredo não, né? O que vai dar no pãozinho de sal é simplesmente a farinha de trigo, o sal, melhorador, açúcar e o fermento, né? O fermento é o que faz dar o crescimento do pão, vai dar o ponto de assar. É aí que o padeiro tem de ficar de olho. O tempo para o pãozinho ficar no ponto é cronometrado. 15 minutos, nem mais, nem menos. Se passar de 15, o pãozinho já está passando do ponto, está queimado. Porque ninguém quer comer pão queimado. Com certeza não, tem que estar no ponto incerto, decoradinho para ficar perfeito. O José Nilton é padeiro de mão cheia. O trigo que ele usa é importado do Canadá. Ele prepara cerca de 6 mil pães por dia. Não para sequer um segundo aqui dentro? Para não. A gente chega 6 horas da manhã, né? Até agora 2 horas a gente é pegado direto, né? Como é que você se sente fazendo um trabalho que alimenta milhares de pessoas? Eu me sinto orgulhoso, com certeza, né? Se satisfeito, gosto muito da minha profissão, né? Por isso que eu exercício nela e faço tudo para melhorar cada vez mais. Olhando essas pessoas comprando o pãozinho com tanta satisfação, fica mais fácil entender o interesse de muitos pesquisadores em dobrar a nossa produção de trigo e tornar o país autossuficiente. Para isso, pesquisadores se debruçam em estudos e testes no campo em busca dos melhores resultados. A Embrapa, por exemplo, desde a década de 1960, desenvolve programas de melhoramento genético para tentar aumentar a produtividade. Estamos na Embrapa Cerrados, no Distrito Federal, a cerca de 40 quilômetros da área central de Brasília, para conversar com o pesquisador Júlio César Albrecht, especialista em genética do trigo. Ele conta que uma conquista importante para os agricultores foi o lançamento da BRS 394, variedade lançada pela empresa em 2015. Foram quatro anos de avaliação nas principais regiões produtoras do grão irrigado no Cerrado. A mais nova cultivar é indicada para o plantio em Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. Teve uma boa aceitação pelos moinhos aqui da região, que é o mercado comprador, e pelos produtores pelo seu alto potencial de produtividade. Ela chega a alcançar 8 toneladas por hectare, como a BRS 264. E alguns produtores de ponta, eles alcançam até 8 toneladas por hectare, em média aqui é 6,5 toneladas por hectare. Júlio lembra ainda que em 2008, a Embrapa também lançou uma variedade de trigo que caiu no gosto dos agricultores por ter um ganho de 15% na produtividade. A pesquisa reafirma a força do trigo no Cerrado. Essa outra variedade desenvolvida pela Embrapa possui alto potencial produtivo e boa qualidade industrial dos grãos. Aqui no Distrito Federal, 80% do plantio de trigo é desse material adaptado ao Cerrado. A principal característica é a precocidade. O produtor consegue colher os grãos 110 dias depois do plantio. Enquanto as outras cultivares têm um ciclo de aproximadamente 125 dias. O tempo é muito valioso. Então, você consegue uma precocidade de 110 dias com uma alta produtividade. A BRS 264, alguns produtores na última safra chegaram a 125, 127 sacos por hectare. Isso aí dá quase 8 toneladas por hectare. Então, como essa característica é muito forte nessa variedade, ela teve uma excelente aceitação pelos produtores pela sua precocidade, juntamente com a sua alta produtividade. Ao falar de trigo, Júlio menciona a importância do Brasil Central, que abrange Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o Distrito Federal, interior do Tocantins, oeste da Bahia e Minas Gerais. Esses estados são vistos pelos pesquisadores como áreas promissoras para a produção do grão. A área de potencial de cultivo chega a 2 milhões de hectares, mas a estimativa é de que apenas 5% sejam para produzir trigo. O pesquisador explica ainda que o cultivo é de fácil manejo, até para o controle de pragas e doenças. O nosso principal problema seria a brusone, e ela tem que ser tratada preventivamente. E o produtor hoje, já com as tecnologias que a Embrapa desenvolveu, ele consegue fazer esse controle preventivo da brusone. Mas em anos onde as condições climáticas são muito favoráveis à ocorrência da brusone, o produtor tem que ter um pouco de cuidado na época de plantio, não plantar muito cedo. Muito cedo o que eu diria seria, por exemplo, no irrigado, plantar dentro do mês de abril e no sequeiro plantar muito no início de fevereiro. E daí as condições da brusone são bastante grandes, a ocorrência da brusone são bastante grandes, significativas. E aí o produtor tem que investir um pouco mais em termos de aplicação de defensivas. Conversamos com Júlio no campo de melhoramento genético, onde são feitos testes com 10 mil linhagens e variedades de trigo. A partir daqui, quem sabe se descobre uma semente ainda mais produtiva. Nesses campos experimentais, o que nós buscamos? As características principais das variedades são a variedade resistência ao acalmamento, com alto potencial de produção, de produtividade. Nós queremos médias acima de 8 toneladas por hectare. Nós acreditamos que na região dos Cerrados, nós poderemos chegar até 10 toneladas por hectare, com essas variedades que nós lançaremos. A média do Brasil hoje está em torno de 2,8 toneladas por hectare, então a região dos Cerrados está bem acima dessa média brasileira. E a principal característica é a sua excelente qualidade para a panificação. A pesquisa exige tempo e investimento. Nos próximos anos, a Embrapa deve lançar uma ou duas novas variedades de trigo para o sistema de produção irrigado e sequeiro, que conta apenas com a água da chuva. Tudo indica que os novos grãos saiam desse campo experimental. Antes de terminar a conversa, pergunta ao pesquisador sobre os desafios da pesquisa. Nosso principal desafio hoje é buscarmos variedades resistentes à brusone e uma produtividade em torno de 10 toneladas por hectare a nível de produtor. Ver o pãozinho chegando direto do forno é um ritual de milhões de brasileiros. É hora de quebrar o jejum ou matar a fome da tarde. A obra culinária envolve o processamento de um grão que existia só no Oriente Médio e depois o plantio atingiu o mundo todo. Todo mundo sabe que o pãozinho que comemos todas as manhãs vem do trigo, vem da farinha. O que pouca gente sabe é que o caminho percorrido entre o plantio, a colheita e a fabricação do pão é um caminho bastante longo. Isso envolve a retirada de pedras e até de metais bastante perigosos. Estamos em um campo irrigado, orgulho do Planalto Central e do Distrito Federal. A água faz a diferença no resultado da colheita, como já vimos no bloco anterior. O trigo, produzido no sul do Brasil, nasce com a ajuda apenas da água da chuva e isso reduz a produtividade por hectare. Em pouco mais de dois meses, essa produção irá para o ciro de estocagem e depois para o moinho, onde será processado até virar farinha, farelo e germem. Mas para ficar branquinha, essa farinha dá trabalho. Essas máquinas funcionam 24 horas por dia. É a mágica da moagem controlada, que transforma esse grão escuro nesse pó branco, usado na fabricação de pães e massas em geral. É a qualidade do grão que define o poder da farinha. O trigo do cerrado chega ao moinho e fica estocado nos silos. Passa pela classificação, passa pela balança e tem a medição da umidade feita de maneira digital. Depois, os grãos são limpos, as pedras retiradas, junto com metais e outras impurezas. É um trabalho de muito detalhe e precisão. Rômulo trabalha no moinho há 24 anos. Conhece farinha e grãos de trigo com o toque dos dedos. Quando os grãos passam, deixa informações para o chefe da moagem. O trigo chega aí e a gente vai fazer um processo de limpeza dele. A gente vai limpar o trigo, vai tirar as ervas da aninha, palha, casca, tudo e deixar ele. Aí eu vou umidificar ele. Depois de 18 a 24 horas que eu vou moer esse trigo. Se ele chega aqui com uma umidade, digamos, de 12 a 13% de umidade, eu tenho que levar ele a essa umidade até 17%. Isso porque vai me dar uma coloração melhor, a farinha vai ficar mais clara e vai diminuir os gastos dos meus rolos. Ficou difícil de entender? É o seguinte, o processo de moagem coloca os grãos úmidos entre os rolos. Se o grão estiver muito duro, a superfície do equipamento se estraga e o processo precisa ser interrompido. Aqui, a linha de produção não para. Veja os equipamentos de backup que avisam se alguma coisa está errada. Os painéis mostram panes elétricas e o circuito em rede exibe o sistema nervoso das máquinas. 75% disso tudo vira farinha. Ao final, são 17 a 20 mil sacas de farinha por mês. Operários carregam os caminhões com força e rapidez. O chefe da moagem garante que o grão produzido no Distrito Federal é tão forte que pode ser o melhorador. Misturado, pode ajudar a subir a qualidade da farinha de outras regiões do país. Melhorar, aumentar a produção, gerar riqueza e manter o solo saudável. Essa equação exige um cálculo de sustentabilidade, envolvendo tudo o que a natureza pode oferecer e o que se gasta no plantio e comercialização de qualquer produto. O advogado Rogério Anderson lembra até que a terra é protegida por lei. Além da legislação contida no próprio Código Florestal, nós temos a Lei 6.225 de 75, que trata especificamente da conservação do solo. Erosão, degradação. E nós temos a Lei da Política Agrícola, que no seu artigo 102 nomina o solo como patrimônio natural nacional. Então há uma série de providências estabelecidas em lei com vistas a proteger a qualidade do solo. A engenheira florestal Roberta Costa concorda com Rogério, mas vai além. Para ela, aumentar a produção de trigo do cerrado exigiria um aumento proporcional nas áreas protegidas das fazendas e novas tecnologias de plantio que protegessem mais o solo. Aumentar a área de plantio de trigo no Distrito Federal tem que ser analisada de uma forma muito cuidadosa. A vegetação nativa do Distrito Federal já foi removida em torno de 60% nos últimos anos. E a vegetação é muito importante porque ela tem raízes profundas que criam canais que auxiliam a água da chuva a infiltrar para depois, posteriormente, ficar armazenada tanto nos aquíferos quanto nos lençóis freáticos. Quando você remove essa vegetação nativa e substituir por alguma exótica, como soja ou como trigo, essas espécies têm raízes mais curtas e que não vão auxiliar nessa infiltração da água. A questão da água precisa de análise histórica. Segundo a engenheira, a diminuição do fluxo de água começou há pelo menos 50 anos. Hoje, grande parte do STF pode ser atribuído exatamente à expansão agrícola e à ocupação do solo desordenada em função do urbanismo. Então tem que ser analisado de uma forma muito cuidadosa para ver se a longo prazo o ganho na economia por esse aumento desse plantio não pode prejudicar outros setores como o próprio abastecimento de água para a população e para a própria agricultura. Como já vimos no primeiro bloco, o Brasil gasta cerca de 800 milhões de dólares com importação de trigo de vários países, incluindo o Canadá. Mas essa despesa justificaria a derrubada de parte do que ainda resta do cerrado para se aumentar a produção do grão? O bioma cerrado já sofreu impacto, principalmente nos últimos 50 anos, de perda de mais de 50% da vegetação nativa. Nós somos o bioma com a segunda maior biodiversidade, 13 mil espécies de plantas. Quanto mais a gente diminuir a vegetação ou causar mais impacto, isso pode gerar danos para a economia, como eu falei, até em função da questão de disponibilidade hídrica, não só para o Distrito Federal, mas para outras cidades do cerrado e até de outros biomas. Uma vez que o cerrado está na região central do país e ele ajuda a abastecer a água de outras grandes bacias hidrográficas. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro.stf.jus.br Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto